O caso Lucek, como o FBI prendeu um grupo hacker Nesse vídeo então, vou demonstrar para vocês que mesmo utilizando o TOR, dito super seguro, há técnicas para localizar você E naturalmente, tudo a ver com o meu capítulo de anonimato do livro que é gratuito e está aí na descrição Leia o livro com atenção, não ignore o primeiro capítulo Lembrando que tudo aqui foi obtido de notícias, naturalmente E qualquer mal que eu falar de qualquer marca ou qualquer país, isso aí é apenas para fins educacionais Hoje eu vou falar sobre o caso Lucek e como o FBI prendeu esse grupo Na verdade, prendeu dois elementos que depois levou a outros elementos No caso aqui, eu vou apenas dar uma descrição da prisão dos dois primeiros elementos Vamos conhecer eles aqui Lembrando que eu sou o não importa Não importa para ninguém Estou no Telegram, caso queira falar comigo Vamos lá Mesmo usando o TOR, o hacker foi preso pela máfia estadunidense Beleza? Então, cara, não adianta você achar que está utilizando uma VPN Que está criptografado Que você estará salvo Vou mostrar nesse vídeo como que o FBI prendeu ali e conseguiu associar aos crimes Bom Qualquer pessoa com habilidades de informática modestas Podem causar um estrago moderado Usando fragmentos de código Scanners Ferramentas de infiltração e outros Mas nesse caso, os meliantes aqui, os cybercriminosos Eles acabam que utilizavam sempre a mesma técnica Eles eram considerados script kids Eles estavam passando por um processo Em que suas ações estavam causando muito dano Mas ainda naquele processo De um script kid para um grupo hacker Para virar um hacker mesmo Bom E isso é algo que eu falo para vocês Eu classifico que o script kid Ele não tem o conhecimento teórico Para conseguir fazer algo singular Prático Beleza? Então eles pegam e executam o que já tem E mantém sempre a mesma Dez certo uma vez Vai avançando sempre da mesma forma O verdadeiro hacking Requer um conhecimento profundo de segurança De computadores, redes Capacidade de contornar obstáculos Inclusive quando eu trabalhava mais na área de desenvolvimento Conhecer sobre redes de computadores E o comportamento da máquina Me ajudava a resolver problemas E ser muito acionado para reuniões Para resolver problemas Pesados de arquitetura Então serve para todos os profissionais Vamos lá Então você com conhecimento é capaz de contornar obstáculos E eu venho falando há um tempo com vocês Criar caminhos pela tecnologia Os script kids podem ser alvos fáceis para os federais Mas eu pergunto E os verdadeiros hackers? Vamos mostrar aqui um grupo Na verdade um elemento Que estava saindo do mundo script kid Ele realmente estava ali entrando no rol dos hackers fodidos Só que ele é um cara muito louco E aí nós vamos discutir a loucura também Porque aqui eu nunca fico só na teoria Vamos ver o caso então Vacilaram no quesito anonimato Eu acredito que isso aqui Vacilaram no quesito anonimato Tem que ir para o vermelho Preto Legal Tá legal Beleza Eles vacilaram no quesito anonimato Capítulo 1 do meu livro que está na descrição Capítulo que você não pode pular garoto Bom Eu vou aqui me concentrar No momento Em que ali no final Que eles estão sendo presos A história do Lucec Ele é muito anterior Invadiram emissoras de TV Invadiram empresas associadas ao governo norte-americano Principalmente a CIA E eles Na verdade um vacilo O fornecedor da CIA Tinha mesmo a senha no Google Porra Para a CIA Vocês acreditam? Puta vacilo lá Fodido Bom Mas no final No final ali Do grupo ali Eles acabaram Invadindo Uma empresa Que lógico que quebrou Que é Stratfor Essa empresa aqui Cara Essa empresa De inteligência Era fodida Cara Acionada Pela CIA Eles eram muito Anarquistas Pesados Então eles chegavam Inclusive a ser violentos Cara Participavam de coisas Muito Muito Violentas Então eles Tinham ali Um Um ativismo Hacker Um hacktivismo E um ativismo Também Físico Eu separo os dois Tá Você pode ser um hacktivista E lutar Por exemplo Uma coisa bem idiota Fatores climáticos Mas não partir Para a violência Né Beleza Então Os hackers Afiliados Ao Anon De Chicago Que tem que ter página No Facebook Tá Invadiram Uma empresa Privada De inteligência Se chama Stratfor Para liberar E-mails roubados Né E-mails E roubar Dados de cartão De crédito Cara Cara Meu Isso foi foda Eles fizeram Uma injection Por injection Os caras Conseguiram Tá E puxar A base de dados Falar em injection SQL injection Tem um capítulo Do meu livro Que eu ensino isso Tá E eu ensino Naturalmente Você a se defender Disso Leia o capítulo De injection Bom Acontece que Eles se Grupa Eles se Comunicavam Por dois sistemas Que é o IRC Internet Relay Chat Um protocolo E o Jabber Que também É um outro Protocolo No meu livro Eu ensino Utilizar o Jabber XMPP Beleza Na verdade XMPP Que é Então O Jabber Bom Vamos lá Então logo após Ali Em dezembro 2011 Um dos hackers Um dos hackers O tal Super Sup G Falou Com um membro Não identificado Na sala de bate-papo Sobre essa invasão Aqui Então Beleza Esse cara Falou com esse Cara É assim Que você cria Você cria nomes Anônimos E você pode criar um nome Agora Outro nome Depois Tudo muito pequenininho Siglas Evita palavras Para você Não estar associado A você Por exemplo Adoro pastor alemão Eu crio pastor alemão Há anos Então eu não colocaria Nem uma palavra Que pode ser que um dia Eu vacile Com relação a palavras Coisas assim Siglas E aí Ele falou Sobre esse feito Bom naturalmente Que esse cara aqui Ele marcou Ele fez um 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 alvo Maior do que O alvo Que eu tenho Aqui na minha careca Né Então fez um puta alvo E falar nisso Galera Raspa a cabeça É uma boa técnica Tá Depois você some Por um tempo Deixa o cabelo crescer E você passa A dificultar A localização De câmeras Tá Quem é você Vamos lá Pessoal Acho que eu sou careca Vamos ver aqui O primeiro e-mail Né Mas essa merda Lá do Stratford Errei na escrita Stratford Era uma merda Maior Né Do que As merdas Anteriores Que eles fizeram Tá O que ocorre É Eles já Conforme eu falei Eles já tinham feito Muitas merdas Muito grandes Tá Inclusive Jornal Né Eles Falaram Acho que Duas pessoas Não tinham morrido Tá vindo de outro país Várias histórias Assim Por incrível que pareça Esse grupo Nasce Da ideia De zumbar Cara Merdas antigas Né Bom Pelo menos Não merece Crítica Ou seja Parece que Esse ataque Foi da hora Elogiando Ah sim Note que Ninguém está Fazendo comentários De script kid Agora Agora a gente é Foda Eles criaram um grupo Para zumbar Então é natural Que muitos hackers Anteriormente Já tinham Como eu posso dizer Classificado eles Como script kid Que era só brincadeira Script kid Ele pode Também Trabalhar bastante No âmbito Da brincadeira Ele está aprendendo Então ele vai lá E brinca Dessa vez Foi elegante Isso é perfeito Produzimos um vídeo Legal Tá Anunciamos Luxmas Luxmas Bom Hackeamos uma grande Merda Doamos Ah e outra coisa Isso é interessante Eles pegavam os cartões De crédito E faziam vários Donativos Para organizações Liberais Sério Eu estou gripado Então fazia Vários donativos Fudidos Não era para Carente De deficiente Não Era para Fins De fazer Mais É Protestos E tudo mais Tá Bom Destruímos Uma grande Série Corporação Uma corp O que ocorre É Cara Era uma empresa Muito fodida E realmente Essa empresa Afundou Essa empresa Afundou Tá Inclusive o dono Depois fundou Uma outra Também nessa área De tecnologia De segurança De segurança Mas vamos lá Justo o cara Que tinha o e-mail Na Gmail Falha a memória Igual No facebook Igual Ao que ele Usava No E nós estamos falando A Denise 2011 Cara O facebook Era altamente Hackeável Em 2011 Tá Você pegava Pelo protocolo Wireless Cara Isso é sério Cara E esse negócio De eles serem O nome deles Referencia Muito a LOL Então Isso é O nome deles Essa ideia Beleza Então cara Eles trabalharam Ali Ele Criou Trabalharam Nessa Invasão Obtiveram Muita informação E naturalmente Acabaram Criando um alvo Neles Né Esse Sub-G Também Em outro Bate-papo Né Sobre O hacking Da Stratfor Ele falou Né Que cerca De 30 mil Números de cartões De crédito Haviam sido Retirados Da empresa Né Com senhas E tudo Cara Aqueles códigos De validação E tudo Dava pra fazer Compras Dava pra fazer Tudo Cara Tudo Tudo Vamos lá E aí numa outra Mensagem Então Como estão as notícias Né Ah Nós vamos ver Que esse CW1 Vai ser um Cara Fundamental No esquema Do FBI Pra prender O Sub-G Sub-G vai ser o Cara que vai ser Preso Tá Vamos ver Isso aí Calma aí Então Eu estive Duro A noite Né Tive um Dormiu bem A noite Né Ouvi dizer Que estamos Nos jornais Né Nos papers Né New papers Né E Aí né Os filhos da puta Né É Vocês vão Atacar Invadir Brincaram Bastante Entre eles Né Zombaram Um com o outro Né E aí ele fala Porra Lançamos Ó Ó Nós Os 30 mil Cartões Né Um dump Né E eles criaram Um dump Disso Dessa base De dados E conseguiram Extrair de lá De dentro Agora como que uma empresa de inteligência não percebe né Que tá sendo feita extração Um alto Tronco put Na saída Entendeu Complicado Cara Beleza Se eu for invadido Anárquicos Eu trabalho Seu trabalho é causar estragos em minha honra Cara Esse anárquico aqui é um cara Tá E O que ocorre Ele vai Esse Esse anárquico Ele é um cara É um cara Tá E ele também vai ser um cara importante Tá ok Repare que ele tá conversando com o Sup G Mas ele tá chamando o cara de anárquico Tá E aí isso tem a ver inclusive com o meu livro Tá Fiquem atentos Bom Esse hacker do CW1 Na verdade era um cara conhecido Chamado Sabu Tá E ele era um dos principais hackers Anon Lucek Lá em Chicago Que na vida real Tá ok Veja que ele era muito influente em Chicago Mas ele tava em Nova York Beleza Ele é um cara de 28 anos Que morava numa habitação pública De emprego Não fazia porra nenhuma Tá ok Foi preso E quando ele foi preso Tem um No prefácio do meu livro Logo no início Não é nem um capítulo né Eu falo lá sobre o O hacker E aí eu falo né Pô cara Você tem vários tipos de hackers Por exemplo Ativistas Cibercriminoso E você tem um Nation state Professional São caras Que são presos E Corruptados Pelo estado Pra trabalhar Contra Os seus colegas De trabalho Os hackers Tá Bom Durante meses Ele foi um informante Do FBI Vigilado 24 horas A bunda dele Tinha um grampo Sério Tinha grampo Tudo quanto é lugar No cara Ó Lógico que eles não se encontravam Fisicamente Tô zoando Porque eu não gosto Vocês sabem Porque eu detesto Traíra Cara Eu odeio traíra Então esse cara Era o vacilão Sabu era o vacilão Porque ele foi preso Porque ele foi preso Ele conseguiu deixar Artefatos Pra ser preso E se transformar Obrigatoriamente Em um agente Do estado Tá Não tem no Matrix Quando Os cidadãos Eles viram É Mais ou menos Aqui Acontece que Sabu Cara Ele era um Semideus Hacker No mundo dos anônimos Porra Se você não podia Confiar nele Porra O que você podia Confiar Esse cara Era foda Cara Sabu Ele inclusive Ele desenvolvia Tecnologias E ele era um Cara muito Conhecido Ok Beleza Ele tinha Inclusive Fornecido Servidores Pra armazenamento De dados Robóticos Cara É muito foda Você depois De fazer Uma extração De dados Um dump Você guardar Onde É complicado Cara Então É natural Que Ele conseguiu Um local Porque Os FBI Os agentes Do FBI Já tinham conseguido Esse local Pra eles Então O Sup-G Ele coloca Os dumps Lá dentro E confirma Que esse Sup-G Ele realmente Ele tem A massa De dados Vazado E isso É crime Cara Se tem Uma informa Um dados Vazados É crime Tá Bom Acontece Então Que esse Sup-G Ele também Tinha o nome De Anarchaus Um cara Bem anarquista Batia com o que ele era Inclusive Nos protestos Ele era um anarquista Muito pesado Até quando Ele era destruir Revolução Fudida Ele associando Nomes Ao que ele é Tá Acontece Que Também Tinha muitos Nomes Como eu falo Burn Yopo E aí Outros Que eu não consigo nem falar Seguinte Tinha um monte E olha lá Se não tinha mais Bom Então como é que Os caras Começaram A A pegar Isso aí Para identificar O Sup-G O FBAI Primeiro Recorreu A volumosos Registros De bate-papo No computador Do Sabu Cara Meu Mensageiro Que guarda dados De mensagens Porra Isso não é um mensageiro Para essa área Mensageiro Tem que pegar a mensagem E exibir na tela Você fechou Seria interessante Você ficar Trocando valores Variáveis Por endereço De memória No caso Ponteiro Programação em C Para dar uma meladinha Ali entendeu Porra Sacanagem Né cara O cara tem Navegadores Ali que Guarda mensagem Bom Eles passaram Por todos os comentários Tudo 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 que estava Vinculado ao Sup-G Apelidos Conversas Eles ficaram Provavelmente Lendo e relendo Isso Por muitos dias O objetivo Era pegar Algum escorregão Tá Tem um usuário No chat Burn Ele disse Lá nesse chat Que alguns camaradas Meus foram Presos Em St. Louis Algumas semanas Atrás Hum Olha só Ele está Liberando Informações De acontecimentos Do mundo Real Contando Vantagens Para os outros Hackers O FBI Então Confirma Que houve Um evento E que Teve Uma presença Do irmão Gêmeo De Jeremy Hamlet Morador De Chicago Que já era Meio que Conhecido Esse cara Já era Muito conhecido De protestos Extremamente Agressivos Beleza E era De Chicago Do mesmo local Que tinham Os grupos Bom Um usuário Chamado Anarchaus É com a minúscula Deixou escapar Que ele havia sido preso Em 2004 Por protestar Então na convenção Nacional dos republicanos Em Nova York Muito mais tarde Um usuário Chamado Yoho Observou Que ele não tinha estado Em Nova York Desde a última convenção Republicana Opa Esse cara É esse cara Tá entendendo E que É esse cara E que é Esse cara Eu vivo Falando pros caras Meu Dá uma olhadinha No capítulo Lá De anonimato Eu falo lá Pô Você nunca Mescla as coisas Você cria um perfis Extremamente É Como posso dizer Singulares Cara Você não deixa os metadados Bater iguaizinhos Porque mesmo que os metadados Não batam iguaizinhos Mas tem um match De 70% Uma escorregada Que você dá aqui Nesse seu perfil E essa outra escorregada Que você dá aqui Nesse outro seu perfil Eles podem ser utilizados Com um operador E Um operador E E pegar um evento Singular Do mundo real E associar A esse evento Que foi possível Ser traçado Aqui no E Entre Os dois perfis E dar um match Como deu Bom Passaram Ó Sup G e Burn Indicaram uma estática E passaram algum tempo Na prisão Com Burn Indicando que esteve Em uma penitenciária Federal Né É a mesma pessoa Uma busca Nos registros criminais De Hamilton Revelou então Que havia sido preso Em 2005 Pela FBI Culpado ali Por invadir sites Politicamente conservadores E roubar Banco de dados De computador Informações De cartão de crédito E tudo mais Por que ele era assim O Hamilton Ele era um cara Ativista Em que ele Conseguia Recursos Para aquelas Manifestações Que eles faziam Recursos Cara A manifestação Precisa de muito dinheiro Cara Não é uma coisa Como posso dizer Barata Tá Ah Não é só dar um pão Com o mortandela Não cara Não é só dar um pão Com o mortandela Não É uma logística Fudida Tá O FBI Foi tão meticuloso Que até seguiu Um comentário Lá do usuário Paul Dizendo que Mergulhar no lixo É tudo de bom Tá ok Existe Nos Estados Unidos Comida Não pode ser Doada É jogada fora Então Eles já põem Sacos A comida Mas é uma comida Ainda boa Tem pessoas Nos Estados Unidos Que eles vivem De comer Essa comida Que é descartada Pelos restaurantes Como lixo E existe Toda uma filosofia Sobre isso aí Tá Interessante Então Vamos lá Acontece que Hamilton Em 2005 Foi visto Saindo de casa Sério Uma campana Lógico Dos agentes E indo até lixeiros Buscar comida Pizza de graça Bom E aí Os agentes falaram Porra Esse é o cara Esse é o Super G Esse é o cara Então vamos lá Conseguiram Um mandado Para fazer Uma escuta No wireless Tá Capítulo De wireless Sniff De rede Que eu falo Com vocês Observe a rede Observando Observar a rede Wireless Revelou endereços De Mac AdWords Que eu explico lá A teoria de redes Computadores Do Turnbull O que é o Mac AdWords Todo o Mac AdWords Ele tem Metade dele Reservado Para o fabricante Fixo E a outra metade Do Mac AdWords É um auto incrementador Para os seus dispositivos De rede Expliquei isso já E essa Primeira parte Do fabricante Ela pode ser vista Na verdade Toda parte Do Mac AdWords É visto no wireless Mas essa primeira parte Do Mac AdWords Eu consigo saber Que máquina tem Do outro lado Que fabricante É isso Por que que isso é importante No caso de uma invasão No caso de uma invasão Filho Eu consigo Saber O que que tem Do outro lado Que talvez existe Uma falha De segurança No hardware Como o Lenovo Vários modelos Do Lenovo Tem uma falha De segurança Inclusive Que permite A injeção De um vírus Persistente Eu gravei uns Vídeos Anterior Há uns meses Atrás Sobre isso aí Então Então Por esse OE Isso é chamado De OE OE Eu consigo saber Que é um fabricante Tipo dispositivo Essas coisas E bateu Esse Mac AdWords Essa parte OE Com Um Apple Hum Acontece que SupG Já havia Falado Para Sabu Que usava Um Macbook Puta merda O cara Nem alterou O Mac AdWords Dele O cara Poderia ter Pegado O Mac AdWords Da Nokia Feito o script De inicialização Trocar o Mac AdWords Sempre que a máquina Inicializa Para um OE Da Nokia Então o cara Vai achar Que é um celular Por exemplo Putz Pode ter feito isso Bom Então O Macbook Foi visto Os IPs Depois foi feita Uma análise Sobre a comunicação Desse Macbook Foi feito Na verdade É um Tipo um Tem teste Na rede Trace E foi visto Essa comunicação Dessa máquina Com a Redditor Com IPs da Redditor IPs da Redditor Galera Eu Tem listas E listas E listas Isso aí Dá para você Pegar essas listas Fazer Uma segurança maior Um pouquinho melhor No seu sistema Dá para você Auditar logs De conexão Com Esses IPs Do mundo Thor Então beleza Porque a criptografia Ele é fudida Lembre-se No capítulo De anonimato Eu falo Sobre Thor E formas De você Ser localizado Na rede Thor E essa aqui É uma delas Tá galera Essa aqui É uma delas É a prática De uma delas Então beleza Eu não tenho Como quebrar Essa puta Criptografia Três Quatro Criptografias Ali dentro Porra Não vai rolar Vão ser décadas Eu preciso Disso Para agora Bom então Fazendo uma análise Desse Pintest Nesse Trace Da rede Eles conseguiram Definir Né O tráfico Dessa residência Específico Com a rede Thor Filtraram Só a rede Thor Beleza Começaram a pegar Os horários Em que o cara Entrava Saia Tamanho De pacotes Que dali saia Né E tudo mais Legal E aí Bom A principal técnica Né Pegando esses logs Era ligar Para Sabu Em Nova York E perguntar Se algum Se O Sub B O Sub G Desculpe O O Paul Né O Ioiô Esses Esses usuários Estavam logados Naquele momento Ou não Estavam logados Tanto no IRC Quanto no Jabber Tá Bom E aqui nós temos Um texto Com a descrição Né Paulo Então lá em 1º de março Aproximadamente Foi visto saindo Da residência De Chicago Quase imediatamente Seu um Em Nova York Entrou em contato Comigo Para informar Que o réu Estava offline Ou seja Isso aqui Isso aqui já é o texto Lá Lá no julgamento Cara Isso aqui já é o Que estava sendo falado Lá no julgamento Legal Né Ah Os dados Né Também Refletiam Que a atividade Da rede Tor Da internet Identificar Pararam Aproximadamente No mesmo tempo Então o cara falava Lá O dedo duro Lá Falava Ah O cara Saiu Saiu Aí já parava A conexão Com o Tor Começava A rede comum Né Ou a internet comum Mais tarde também Né Aproximadamente Lá para as 18 horas O réu Foi observado Retornando Da residência E o tráfego De rede Foi retomado E aí Novamente O nosso amigo Sabu Entra em contato Dizendo Porra O cara entrou Hein Porra Dedo duro Do caramba Bom Foi preso Né Foi preso Parece que ele foi preso Várias vezes Cara O Esse Jeremy Raymond Foi preso Várias vezes Não foi uma só vez Não Cara É um caso interessante Eu só contei a parte da prisão Pra mostrar que Pô Meu Não confia nesse negócio não Bicho Né Há muitas técnicas Mesmo que haja muita criptografia Sobre isso E O capítulo de anonimato Cara Pô Ele tá É fundamental Pro começo de tudo Curta Compartilha esse canal Vira que é um vídeo bem diferente Trazendo casos aqui Da Deep Web Anonimato Né É Diz aí no comentário Se você gostou ou não Até mais Tchau 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 Tchau